Foi dada a largada para o Festival de Turismo de Ouro Preto. O lançamento do evento foi realizado ontem à noite no Centro de Convenções. 30 cidades da região do Circuito do Ouro, Inconfidentes e Médio Piracicaba vão participar do festival. O objetivo do evento é fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico nestas regiões. A cidade de Barão de Cocás aderiu à ideia. A associação comercial acabou de lançar uma marca, que é Barão de Cocás, é muito mais. Essa marca visa o desenvolvimento econômico e turístico da cidade e busca também dar uma identidade para a cidade. A cidade é reconhecidamente um destino do turismo de aventura e também uma cidade com muitos atrativos naturais e no ramo da gastronomia também. Segundo o prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, a programação promete agradar e conquistar os participantes. Uma programação intensa de palestras, troca de ideias, receptivos. Teremos aqui várias operadoras de turismo, mais de 400, para que possamos mostrar o nosso roteiro turístico. Este empresário ouro pretano espera que as discussões não parem por aqui. Tomara que a coisa funcione bem e que ele possa dar sequência, porque como eu disse, não é só um festival e uma festa. É um processo de discussão e desenvolvimento e procura de novos caminhos para a cidade, para a região e para Minas Gerais. O festival acontecerá entre os dias 7 e 10 de agosto no Centro de Artes e Convenções da UFOP. Música 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 Música